Batendo, tendo, tendo, batendo, raça na cena, salve maloca, porra Primeiro agradecer aqui que a gente tá com mais de 500 mil inscritos nessa bagaça aqui Bagulho tá acontecendo, tá lindo, tá gostoso, tá naquele jeitão Ó, esse ano de 2022 a gente vai botar muito mais vídeo, vai ter muito mais conteúdo por aqui, a porra toda Muito obrigado a você que tá curtindo, comentando, curtindo a porra toda Você que curte a porra toda, que é de verdade, eu sei que é de verdade, ó Vou botar um compilado aqui, né? Tudo que eu vou ter lá no ano de 2021, né? Aí eu jogo tudo aqui, você vai curtindo, compartilhando, vou dizer pra você Quando o número de visualização desse vídeo aqui bater o mesmo número de escrito Tem vida inédita, zero bala, que ninguém viu, coisa nova Confio em você, vai agora pro vídeo aí, compiladinho, tudo que aconteceu Rita, tome, põe no cu de um acorde, e tome, vinha, tem mais, tem o que é meu Vinha, meu tio, bora, rapaz, torta o vídeo, tá em paratada, bora de tarde Vou dizer pra você, tem gente que sofre por amor, alguém aqui já fez uma loucura por amor Uma loucura, você fez, nega, que ia levantar a mão, você fez do quê? Fale pra mim Foi que você fez loucura por amor E por que levantou o inferno mesmo? Loucura de amor é um bagulho de doido, a gente faz umas paradas que a gente não entende, tá ligado? A sofrência Cala a boca, inferno pode Que eu não perguntei mais Aí Loucura de amor é um bagulho de louco, que a gente faz umas paradas de amor Que a gente fala assim, a gente faz e faz Não é verdade? E não tá nem aí Agora vou dizer pra você, nessa quarentena, o povo sempre pergunta pra mim assim Jonas, o que foi que você aprendeu nessa quarentena? Eu estudei pra caralho, entendeu? Subi no carro, no trampo Eu tô daquele jeitão, irmão Quarentena pra mim, porra Só me ajudou Você ajudou em alguma coisa Você aprendeu alguma coisa? Eu falei, irmão Sim, foi sete e meia de pandemia Não estudei nada Mas aprendi uma coisa que eu vou levar pra vida toda Que é isso aqui, ó Isso é que você faz com tudo E eu vou dizer pra vocês Eu também escutei muita música nessa quarentena, tá ligado? Muita música, muita música Eu escutei muita sofrência E tem a sofrência que é pra cada tipo de pessoa O que é que eu perguntei da doutora, por amor? Quem tem uma música que faz a gente desacreditar no ser humano? Eu vou dizer pra vocês Tem um cantor chamado Thierry, vocês conhecem? Eu vou dizer pra vocês Na minha opinião, Thierry tinha que comer sete anos de cadeia Por causa da composição dele Ele tem uma música chamada Rita Vocês já ouviram? Tem alguma Rita aí? Rita? Tem alguma Rita? Rita? Ok, Rita Pode ficar quieto Tudo bem, Rita Rita não é o nome de uma pessoa que faz maldade Você fala assim, Rita Você fala, Dona Rita Dona Rita é aquela velha que dá mingau, eu me digo Na música, tá ligado? A música diz assim Eu vou pegar aqui que é só pra não errar a letra da música O começo da música ali é o começo da forte Que Thierry, mete aqui, ó Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Ele aí mete um negócio que é pra confortar o coração do maloqueiro Que ele faz assim, ó Lê, 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 lê A segunda parte eu digo pra você que é amor Porque pra você suportar um negócio desse você tem que tá amando Que é que ele fala assim, ó Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool A que ponto você tem que tá amando pra sentir o cheiro de ego E te culpe tu E achar que tá bom Que amor da desgraça é esse, velho? E é fora, meu amor Porque quando a porra chega Eu não vou contar mais da música Porque se eu contar aqui vai criar um clima feio da porra A gente chorando, vai ser um bagulho de doido Eu vou logo pro refrão Que o refrão ele faz assim Ô Rita Rita, volta a desgraçada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Acabou? Peraí, eu choro aqui Não comecei isso Irmão, a que ponto você tem que tá apaixonado Pra você perdoar uma pessoa que lhe dê uma facada? Me diga Eu imagino o cara apaixonado que tomou a facada E eu chegando pra ele Falei, irmão, na moral meu Não é que ele não me meter na sua vida Você já é de maior já Eu não vou me meter na sua vida Mas você vai perder uma facada mesmo, né, negão? Negão Você entendeu que ela te deu uma facada? Quando a pessoa lhe dá uma facada Ela não tem intenção de lhe deixar viva Não é pra botar você pra dormir uma vez só É pra sempre O cara apaixonado vai olhar na minha cara e vai dizer assim Jordan A facada nem pegou direito O cara apaixonado o cara esquece, negão E é fora que você fica tentando ajudar um amigo Você fala pra ele Meu parceiro Mas foi uma facada Aí ele olha pra você e fala Mas não pegou no lugar aqui, assim, perigoso Você olha pra ele Você fala Irmão, foi uma facada aqui nessa boledeira Foi de raspão Mas foi de raspão na veia do seu coração O cara fala Irmão, nem doeu Foi fila da puta Você tá com o lado todo esquecido Por causa de uma facada O cara, ele vai olhar pra minha cara Porque o cara apaixonado, ele arruma um argumento Ele vai olhar pra mim e falar Jordan, eu tô com esse lado esquecido Que eu tô dormindo de um lado só Essa porra é tosicólogo Eu falo Não é possível que você tá sete meses de tosicólogo E aí, irmão Eu vou dizer pra você Que tem a segunda parte da música Que é a parte desse Que eu não gosto muito Que é que ele fala assim, ó Ô Rita Volta, desgraçada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Aí, pessoal Bom Eu já vou dizer pra você Que se eu for o parceiro dele Eu não vou tirar a queixa com ninguém Eu não fico confortável Na frente de um delegado Entendeu? Ele vai sozinho Aí eu imagino o delegado perguntando a ele Ele tá ligado Vem cá, men A parada é a seguinte Consta aqui No BO Que ela lhe deu uma facada Você ficou 18 dias internado na UTI Seu amigo que tá aqui com você Fez campanha de doação de sangue pra você E você vai perdoar ela Aí ele vai olhar pra cara do delegado E vai falar assim Delegado, eu nem contei nem dos tiros que ela me deu Eu juro pra você Se eu sou amigo do cara real Chega em Rita Falou Rita Na moral, Rita Deixa eu lhe perguntar um bagulho aqui Na intimidade aqui nós dois Rita Que bocetada foi essa que você deu no meu amigo Porque essa porra foi gostosa, viu, Rita O maluco perdoou uma facada, Rita Ô, Rita Você tem uma faca aí, Rita? Muito obrigado, senhoras e senhores Vocês foram demais comigo Muito obrigado, muito obrigado Oi, senhoras e senhores Porra, essa luz aqui é forte Pra nós, querigão, parece até quando a polícia pega a gente Bota na cara, né? Vocês estão suaves? Vocês estão curtindo o show? Porra, faz barulho pra vocês que vieram nessa porra, caralho Eu já tomei umas quatro Heineken ali Eu já cheguei a época da minha vida Que eu falava Você gosta de beber, Jorge? Eu falava Que? Nem gosto Eu duro Eu falava Não, não gosto não Agora você chega no comer E a pessoa fala Você quer beber? Eu falo Aqui tiver Aqui botar que eu bebo Agora eu só tô bebendo Heineken nessa desgraça Pela conta dos outros Eu nem aí Ai, tô bem feliz Quem aqui não me conhece? Não conhece, nego? Tá tudo certo Pra que essa cara de espanto, nego? Tá tudo certo Pra quem aqui não me conhece? Ela, eu acho que não Tá tudo certo, nego? A gente pode se conhecer Como é seu nome, nego? Satisfação, Jordan Menino Quem aqui já viu meu show? Duas, três, quatro O sucesso É isso Quatro cabeças Então eu posso fazer os textos É isso mesmo Eu só tava perguntando por isso Tem baiana aí? Tem? Você é da onde, meu pai? Barbalho Ixi Barbalho, negão Da onde ali? Macaúbas? Ixi Já roubamos junto, não foi, não? Você mora aqui em São Paulo, negão? Não? Vem só dar um rolê? Porra, e aí caiu num show cheio de preto Você tem noção? Que aqui tem mais preto Os brancos tão assim mesmo Você branco que tá aí Eu vou dizer pra você assim Eu tô querendo te ameaçar, não Mas se quebrar um pau aqui Você tá fodido Eu sou baiano E baiano é foda mesmo Sabe por quê? Baiano ele tem em qualquer lugar Qualquer lugar que você for Você vai achar um baiano Qualquer lugar que você for Qualquer um Vou dizer pra vocês Rolou o ataque do 11 de setembro Morreu um baiano O cara ele é editor-chefe De um jornal local Por que não foi ser editor-chefe De um jornal local Na Bahia que não tinha ataque de avião Rolou o furacão Katrina Lá na Flórida Você pode deixar eu contar Minha piada, nega? Pode ser? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Passei horas fazendo essa porra Pra você vir contar por mim Filada puta, bora Oxi Aí né Rolou lá O furacão Katrina Na Flórida do Sul O povo sabe que o vento Vem a mais de 120 quilômetros Você tem noção O que é um vento A 120 quilômetros O negócio Derruba uma pessoa magrinha A gente tem aquela pessoa Magrinha que a gente conhece Que fala assim Não fique na Paulista solta não Que se o vento bater Você vai Não vai nem pro MASP Tem o vento Vem forte Aí alguém na Flórida do Sul Fala só O vento aqui é 120 quilômetros Sabe o que a gente vai fazer? As casas tudo de madeira Eu tenho certeza Que essa ideia foi de um branco Não é possível Porque nós negamos A gente vê o perigo à frente Caralho Eu vou contar agora É triste Rolou aí um terremoto Em Nice Morreu gente Pra desgraça Morreu uma mulher Sabe de onde era a mulher? Do barbalho Do bairro do parceiro aqui Morreu lá na casa da desgraça Que porra é essa? Vou dizer pra vocês Na China O corona veio de lá Tem algum chinês aí? Mentira Mentira Também não se manifesta não Que é verdade Morreu gente Pra porra lá Contaminado pelo coronavírus Vários brasileiros Contaminados pelo coronavírus Lá na China Era o primeiro fila da puta Contaminado brasileiro Na China De Sergipe Que é ali pertinho da Bahia Porra Eu vou dizer pra vocês Se a gente pesquisar direitinho A gente vai descobrir Que um dos doze apóstolos De Jesus era baiano Isso é certeza E vou dizer mais pra vocês Se a gente for a fundo Na história A gente vai descobrir Que esse apóstolo Era com o pá de ostro Eu sou baiano Eu vou dizer pra vocês Ser baiano É um bagulho diferente Você tá com a pomba Gira filada Ser da Bahia É ser diferente Porque na Bahia A gente tem um bagulho Chamado swing Quer ver Como é seu nome meu pai Tiago Pô Tiago Você tem uma cara de bop Da porra Tiago Você sabe o que é swing Tiago Se eu falar assim Tiago Bora meter um swing Você acha que é o que Tiago Tiago já tá assim Eu nem uso droga Tiago Swing é um negócio Que a gente Que é baiano Nasce dentro da gente Que você tá aqui Aí alguém te chama Da esquerda Alguém fala Jorge Eu faço assim Oi Você entendeu Tiago Tá dentro da gente Você tá na fila Tiago De fone Eu não posso usar fone Não posso usar fone Sabe o que Tiago Eu tô de fone Eu me empolgo Eu penso que eu tô No show da harmonia E aí ele mete Quebra e quebra Eu tô acima Eu na fila do metrô Sozinho eu Empolgadão Tiago A gente que é baiano É foda E o rap Vou dizer pra vocês Tem uma combinação Que não dá Que é o pagodão E o rap Vou dizer pra vocês Os caras do rap Estão sempre putos Os caras do rap Estão sempre prontos Pra matar alguém Se você chegar No cara do rap E falar assim Meu irmão Bora matar alguém Ele fala Eu só vou Se for pra matar três Não vou sair daqui Dos meus aposentos Pra matar uma pessoa só Se for pra matar três Cortar todo Botar no mochilho Trazer pra casa Eu vou E aí meu irmão Vou dizer pra você Que os caras do rap Estão sempre de cara fechar Pode reparar A galera do pagodão A galera da baia Tá sempre rindo A gente é A gente é Eu quero A gente tá sempre Entendeu Isso aqui não é nada Isso aqui pode ser tudo Mas é nada também Entendeu Você tá aqui Então baiana é isso Aí eu fui no show do rap Eu fui no show de rap O último show que eu fui Foi do Racionais Eu nunca tinha ido Primeira coisa Fiquei puto Eu paguei 90 reais no ingresso Eu só sabia 15 segundos De quatro músicas Com 15 minutos de show Mano Brown meteu Vamos agora voltar Em 1990 Eu falei Peraí Mano Brown Não é assim 94 É daí pra frente Meu pai Vai Brancão Bata palma com força Filada Se fosse pra bater Meio preto Você batia com vontade Aí cheguei no show do rap Vou dizer pra vocês Mano Brown tem um ovão da porra Quem já foi no show do Racionais Tá ligado Que Mano Brown Ele faz o show todo Segurando o ovo E preenche a mão toda É ovão negão A gente lá de quebradinha No show do rap Vou dizer pra vocês Eu sou baiano Tem vários gatilhos pra mim A galera do rap Fica assim Rô 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 Eu baiano negão Isso aqui pega dentro Que eu vejo a galera Rô Rô Eu já me empolgo Eu olho aqui Eu faço Eu disse Rô 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 Tá dentro da gente Vou dizer pra vocês No show do Racionais Tem um negão Chamado Gelo Azul Vocês conhecem? É Ice Blue Vocês estão precisando Fazer inglês Eu vou dizer pra vocês Ice Blue Ele faz o show todo Do Racionais Duas horas e dez Nessa pegada Rô Rô Eu tô ali lá na plateia Com os parceiros Tô falando Esse negão tá seimado Comigo As vezes ele sume No fundo do palco Eu fico olhando ao redor Eu falei Se aparecer aqui Eu já tô ligado Eu assisti Eu joguei Mortão Combate Tinha sombra Ele aparece Eu vim pra fazer show Nesse lugar aqui O Bateu a Nave Porra Palmas pra galera Do Bateu a Nave Aqui no Spivete Na moral Dois anos já de casa Dois anos né Caralho Spivete tem dois anos Nesse bagulho aqui Faz um show foda Vocês aqui Presente nesse bagulho É muito importante pra nós Isso é muito bom Tô muito feliz De estar fazendo show Pra vocês Aí O Bateu a Nave Faz o show Numa tabacaria Tabacaria não Como é isso aqui É Na Aguilheria Não é nada Negócio Tem tabacaria Tem Aguilheria Eu vou dizer pra vocês Não é por nada não Mas 69,3% Das pessoas Que tão aqui dentro Fumam a Jamba Não entendeu O que é Jamba? Kenfro Não entendeu O que é Kenfro? O espinafre de Popeye Não entendeu Nenhum dos três Vem pro bonde Do macoeiro Pra vir com a gente E eu vou dizer pra vocês Só os macoeiros Eu quero falar Só com os macoeiros Os assumidos Quem for macoeiro Levanta a mão Só pra gente se entender Venha Hein? Tem mais gente que eu pensava Tem mais? Venha Tem mais? Venha Pode levantar A menina tá assim Ai Ai Fuma também? Fuma? Hein? A gente que gosta De uma Jamba Jamba A gente já consegue entender Jamba Jamba é maconha Só pra não falar O YouTube cortar meu vídeo Entendeu? Aí pronto Tem muita gente Dá maconha aqui Vou dizer pra você A gente que é macoeiro A gente tem muito pânico Muito pânico E tem um pânico Do macoeiro Que não pode faltar Na vida do macoeiro Se você é macoeiro Nunca passou por isso Você não é macoeiro de verdade Todo macoeiro tem um pânico Todo macoeiro tem um pânico Já vi que esse texto Vai dar bom Todo macoeiro Tem um parceiro Que nunca foi no lugar E diz pra você Que conhece o lugar Conhece o pico Sabe tudo Como é isso Você viaja Você vai viajar Pra algum lugar Tipo assim Você vai num lugar Que você nunca foi Aí você vai lá De turista Passear Quais são as primeiras coisas Que você procura Quando você chega no lugar Que você pesquisa Sobre o lugar Culinária Pontos turísticos Certo? Festa Pra poder colar Eloá Eu como homem negro Rastafari Que curte uma jamba Sabe qual é a minha primeira pesquisa No Google? Eloá Eu chego no Google Eu boto assim Qual é a cor da viatura aqui? Eu não sou otário E eu continuo minha pesquisa Eu falo Qual é a polícia Que entra em casa Sem permissão Porque tem essa Tem o polícia Que ele entra e entra Eu falo Qual é a que usa Brukutu e faz mãe chorar Eu quero saber As polícias E é foda Que aí o parceiro Nunca foi no lugar O parceiro Aí o parceiro Fala assim Rapaz Aqui? Você é maluco Aqui eu fumo direto Desgraçado Na viagem Você disse que nunca Tinha vindo aqui Filho da puta Ele olha pra sua cara E fala É déjà vu Já sou rico Eu tava aqui já Aí senta você e ele E aí ele O amigo Geralmente Eu não sei porquê Esse é o diabo que opera Pra nós que é negão Que gosta da jamba Eu acho que o cara Que ia tossir Foi eu Então Pra vocês que estão aqui Na frente Cinco dias pra frente Se te dou Fudeu E aí meu amor Pra nós que é negão Que gosta da jamba Geralmente esse parceiro Que tá com a gente É um cara branco E o cara branco Ele não tem noção Do perigo Eu tô com esse brother Na praça Tudo que eu menos Esperava que ele ia tirar Da mochila Era o que ele tirou A gente conversando Na praça A causa e tal Ele olha Jora Eu tô com cinco tipos De maconha Eu falei A quantidade Junta tudo Dá pra gente passar No Datena Se juntar tudo Assim Só se pegar nós Só pra gente saber Aí ele Não rapaz Fica na sua O que eu tenho aqui Não prende a gente não Chegou dentro da mochila Procheu uma balança De precisão Eu falei Rapaz O melhor é a desculpa dele Opa Se os homens chegarem aqui A gente diz que isso aqui é pra pesar O whey protein Falei Meu irmão Você já tentou explicar Pro sargento da rota Que tem dois Dois macoeiros Com a balança de precisão E pra usar o whey protein Irmão Só a balança É quinze anos pra mim Só a balança Negão E vou lhe dizer Se você tiver chapado É vinte e um E aí é fora Que o macoeiro O cara branco Ele sem noção do perigo Ele diz Meu irmão Vou bolar aqui Vai de chave aí você Pera aí De chavar eu De chave você Sua porra Não Cinco tipos Não E aí o maluco Aí põe Andar pra você Aí Nós que é pã Nós que gosta mesmo Nós aí pegue Entendeu De chavanha Oi Ele tava preparado Vou lhe dizer Ele me puxou Uma ceda de metro Irmão Ele puxa aí Ele aí foi puxando a porra E aí puxando Puxando Falei O baseado vai ser Do tamanho do quarteirão Ele não Aqui tá bom E aí eu bolando a porra Quando eu peguei assim Eu juro pra você Quando eu terminei Terminei de bolar A porra Tava quase desse tamanho Assim Aí quando eu ia passando a guma A língua já secava Eu já pegava água Peraí Tem que ter reforço E aí meu irmão Um baseado grandão E aí quando eu terminei De fechar É Eu vou dizer pra você É a última coisa Que a gente quer escutar Na nossa vida A gente que é macoelha Tá bolando um baseado Na praça Que sabe que a polícia Que faz a mãe chorar Pode vir a qualquer momento Que é o parceiro branco Sem perigo Nenhum Ele olha pra você E olha Eu acho que lá vem os homens Aí você Na metade da guma Olha você Tá vindo o que negão? Ele e os homens Aí você na pressa Fecha o baseado todo Aí bola a porra Meu irmão A pila do jeito que dá Naquela pressa E aí joga pra trás Esse é o desespero Joguei pra trás No meio do mato Um mato grande da porra Fica você e o parceiro Você é o parceiro Na praça Um pânico da porra O cu apitando Eu tenho o sistema nervoso Me dá logo vontade de cagar Eu fico logo em desespero Aí meu irmão Eu olho assim Pro canto da rua Vem um carro Só o carro Eu vou dizer pra você Eu vi o formato Das coisas assim Do carro O carro com o formato Assim O formato de morte Eu via no carro Eu via no carro Aí porra Vem o carro se aproximando Eu olhando pra ele Eu falei Você fez o que com a balança? Ele a balança Tá aqui Tá aqui é onde Sua desgraça? E o desespero Eu falei Tá aqui é onde Ele tá aqui Eu falei Enfia essa porra no cu Mas você vai dar jeito Sumir com essa desgraça aí Meu irmão Quando o carro Vem se aproximando Assim o corpo Já todo arrepiado Eu falei Eita Quando a porra Chega perto da gente Que eu abro o olho Que eu olho Tá escrito do lado Seu Nelson da Jardinagem Eu falei Puta que pariu Puta que pariu E aí Pera, pera Aí meu irmão Que bate o desespero Do maconheiro O baseado caiu No lugar seco Será que caiu no seco? E aí fica o desespero Você e os parceiros E aí chega mais três Que é os parceiros Que sabe que você tá procurando maconha Tá você e o cara branco O cara branco tá assim ó Ô véi Você jogou mais pra cá Ele fica só mandando Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pode ir pra cá Aí pai O bagulho pega fogo Porque o quê? Tá você e o cara branco Procurando o baseado E mais três parceiros Aí meu irmão A gente perde o foco da vida Porque a única intenção Naquele momento É achar a nossa adiamba E aí tá os cinco De cabeça baixa Procurando a adiamba E aí um vai largar assim ó Achei, achei, achei Todo mundo Coração chega e acelera O cara aí fala Não, 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 não Pela de pau Pela de pau E aí todo mundo procurando aqui Esquece da vida Aí o amigo branco Ele tá no mundo Pra fazer esse tipo de coisa Eu tô me afastando Dos amigo branco Por causa disso Ele tá pronto Pra falar só Os perigos da vida Todo mundo de cabeça baixa Ele é o único Que levanta a cabeça E faz assim Melou, melou, melou E aí ele não avisa com força E tá nós aqui ó Porque quando você tem foco Na vida você tem foco E aí a gente procurando Quando encosta do lado Que aí levanta a cabeça Os cinco Ele fala assim ó Os homens A rota já de frente pra gente Aí tem aqui E o rastafari no meio Mais quatro O polícia aí de dentro É viatura mesmo O que vocês estão fazendo aí Eu como sou menino solto Eu já penso logo Eu falei Seu polícia Muito boa noite Primeiramente eu quero dizer O senhor Que estamos aqui Empenhados em trabalhar Com o seu Nelson da Jardinagem Que a gente vai dar Uma capinada aqui Só que o polícia Não vai comer esse H O polícia não vai comer esse H Tem rastafari Cadê o rastafari Você negão Venha Eu já lhe vi ali na frente Tem mais rastafari aqui Tem mais rastafari Salve nega Tem mais Tem mais Isso aí é a parte boa Sabe por que negão Quando eu sou o único Rastafari do lugar Tudo a vez que sobe Um fedor de maconha Geral fala assim ó Incrível Se subir agora Tem mais gente Viu pessoal E é fora o cara Ser rastafari Qualquer lugar que você for Ser rastafari Você tem o respeito Da quebrada Eu não é negão Qualquer lugar Tem um cara que vai estar Você vai estar passando do nada O cara vai fazer assim ó Salve rastra Aí você ir lá ó Salve meu parceiro Esse salve rastra Pra nós que é da jamba Ele tá falando assim ó Ô rastra Bote esse pra gente E é bom ter o respeito Da quebrada Só que assim Você ser homem preto Da favela E rastafari É um projeto Que a PM não tá pronta Tá nós cinco lá parado A polícia passou Quem foi que a polícia Mandou afastar primeiro O polícia da viatura Mesmo meteu assim ó Ô rastra Você afasta aí meu irmão Eu falei peraí Tá mandando me afastar Por quê? Tá todo mundo junto Deixa todo mundo morrer junto Tá todo mundo aqui Mandando só eu Me afastar Que porra é essa? Porra é essa? Aí o polícia da viatura Mesmo ele fala assim Ô rastra Cadê o chá? O chá Eu quero o chá Cadê o chá? Eu falo Seu polícia Eu vou dizer pro senhor Nem de ervador Se eu tomo Que eu não gosto de chá Aí ele não satisfeita Ele vem e perde a gente Né? Quem já tomou uma abordagem Tá ligado Quem já foi abordado Levanta a mão na moral É isso Você que negão Tá aí com a mão pra baixo É só preguiça Levanta que sabe Você sabe que ele olha Mais pra nós Você sabe disso E aí o polícia Ele vem pertinho do ouvido Que aí é quando ele vem Se tem uma coisa que o polícia Sabe fazer é carinho Não é verdade? Carinho Carinho Ele vem pertinho do ouvido Ele faz assim O rasta Você tá ligado que se você tiver qualquer coisa aí Você tá fudido, né? Senhoras e senhores Eu vou dizer pra vocês O corpo dá um arrepio Eu nunca sei se é tesão No polícia Ou medo de morrer Às vezes eu nem tenho droga Mas imagina Tá eu e o polícia Num beco escuro Só nós dois Tá ligado? Só tem nós dois Ele chega com essa voz calenta No meu ouvido Só tem eu e ele Eu nem tenho droga O polícia fala Você tem alguma coisa aí? Seu polícia Eu nem tenho, mas Pssiu Tem umas paradas que eu ainda não tô acostumado em São Paulo Frio, por exemplo, né? Frio pra mim não dá Salvador A mínima de Salvador é 24 graus No dia que deu 24 graus em Salvador William Bonner Perdeu o tempo de falar isso no Jornal Nacional Repare a porra Então lá é quente pra caralho Então o frio pra mim não dá, por exemplo, né? Tinha que eu tava ali quebrado aí São Paulo fez 11 graus, né? 11 graus, nego 11 graus Minha rola pegou um avião sozinho E foi pra Salvador Ninguém entendeu nada A nega falou E aí? Não vamos não Eu falei Não vamos não Minha rola saiu Vou fazer câmera Com a temperatura do bagulho 11 graus Eu já abroxei pro frio Juro pra você Eu chegando em São Paulo De quebradinho Fico comendo um centro 12 graus Cheguei na casa da amiga Venha Do nada um negócio Pegando e botando Um negócio envolvendo E aí o bagulho Pão Ela tirou minha camisa E ela de roupa Eu falei Eu não tô entendendo Por que só a minha? Porra Tirou o agasalho Eu falei É isso Só ficou a camisa O braço já tava todo arrepiado E não era tesão Eu falei Rapaz Essa porra aqui tá forte Do nada A porra tirou a roupa toda Quando ela pensou em tirar roupa Eu já tava assim Ok E o pior é que você não controla Dá uma dor aqui No abdômen E ela fala O abdômen não tá preparado Não Eu falei Negavá se fuder Negavá Porra São Paulo é foda São Paulo é foda É Os bagunhos de São Paulo Eu não me acostumo Tá ligado 25 de março Por exemplo Não tem como acostumar 25 de março Você desce da estação São Bento Já tem um cara Ô rapaz Vai pra onde? Eu sou baiano Eu sou semado Eu falo Vai pra onde? Vai se fuder Vai meu irmão Bata a palma Com o outro agente Vai se fuder Não meu irmão É o seguinte Quero saber o que você vai comprar Eu falei Você é dono de meu dinheiro O senhor não é Santander? Você quer saber De a minha escolha Eu não tô lhe entendendo E é doido Que quando você aceita O convite do chamador Você vê que você precisava De um chamador Porque se é 25 de março Você entra uma porta Você sai de nada Você não sabe nem como foi O parceiro lhe pergunta Você quer o que meu irmão? Fala Pai porra Estou querendo comprar Isso e isso e isso Ele lhe leva Na loja Eu falei É isso mesmo O cara é bravo Juro pra vocês Eu rodando com ele Por lá Ele me levou no shopping 25 É um shopping que sobe né? Parece a muralha da China Porra né? E ao redor Vário The Walking Dead Parado te chamando Irmão Você vai subindo A sua intenção É comprar camisa De camisa normal Você desce de lá Sem entender nada Com 15 vassouras Pra revender Amigo Eu vim pegar Essa camisa É uma verdadeira que na Eu quando eu tava na Bahia Eu assisto muito Fantástico Você assiste Fantástico? Você assiste? Fantástico eu mostro o pessoal roubando aqui em São Paulo É Aqui em São Paulo Não é nem assalto Nem furto Nem nada É Lagobada o nome Que chama Lagobada Lagobada Sabe o que é não? Pesquisa no Google Essa coisa é da Bahia É Aqui tem que explicar as porra todas Lagobada é tipo assim Você tá andando sozinha no Grajaú Duas horas da manhã Oi Lagobada Entendeu? Entendeu agora? Agora você cala a boca Fica aí quieto Tem que saber das coisas 25 de março Aí pode Quebradinha lá Porra Mano Eu sou firmado Eu tô no metrô Nego me empurrou Eu já virei pra onda Eu falei Me empurrou por que meu amigo? Eu não tô entendendo Cara não Eu tropecei Cai você Eu falei Tropece cara Uma pica Mas aí qual é o mesmo? Em mim Clima tenso Eu sou firmado Eu tô lá Tocou em mim Muita multidão Tocou em mim Eu já viro aqui Eu vou falar em mim Clima tenso Aí porra De quebradinha pra Na 25 de março O maluco falou Bora Que a gente vai procurar Os bagulhos aqui pra comprar Eu falei Vambora Vambora Só que eu já tava ligado No Fantástico Tadeu Schmidt Falou que os caras Leva pra um lugar Que a gente não sabe nem onde é Eu falei Se Tadeu Schmidt Falou Ele falou Cara Bora negão Que a gente vai Eu falei Vambora Entramos uma porta Do nada Uma loja japonesa Falei Negão Eu tô querendo Comprar luz de LED Não tem nada a ver aqui O cara tá vendendo As imagens De um santo da China Que eu não sei nem De onde vem O cara Não rapaz Vambora aqui A gente entrou Outra porta Do nada Uma loja árabe Eu falei A gente tá A gente tá rotando Aonde aqui A gente entra Na terceira porta Eu saio no Pelourinho Eu falei Aí me fodeu Agora eu já tô em casa E aí Na 25 de março É aquele esquema Eu gosto da 25 de março Que é o churrasco grego Tem qualquer lugar Eu gosto né Parei outro dia pra comer Seu Valdir Seu Valdir sangue bom É isso meu Tá vendo Quem falou bom demais É a pessoa que vai Com pouco dinheiro pra rua O quanto é o pão Dois reais Bom demais Tesão da porra No pão brilho Aí pô Parei pra comer Seu Valdir Eu falei Seu Valdir Quanto é que tá o pão Três reais Eu falei Seu Quero é um Com suco ilimitado Cinco reais Eu falei Como é seu Valdir Com suco ilimitado Eu falei Tá quase a Tinha A Clara Viva É ilimitada As coisas É limitado O suco Você bebe à vontade O suco tinha De duas cores A que dava pra saber Que era perto De alguma coisa Semelhante A que a gente Já viu E a outra Era perto De qualquer outra Coisa inexistente Eu falava Seu Valdir O suco é de que? Ele falou Tangue com água da chuva Tá perguntando demais Eu aí já peguei o pão Já bagacei o pão Daquele jeitão A larica batendo A gente que gosta De um negócio A gente liga pra nada E eu comendo A porra toda Daquele jeitão Não nada A pessoa do lado Fala assim Seu Valdir Isso aqui é uma perna De barata Eu tava com meu pão Aqui né Eu falei Se eu não ver Não tem O parceiro Falou Negão Acho que essas paradas Tá com as baratas Eu falei O suco é limitado Meu parceiro Vai bebendo Vai botando Nesse momento Que eu tô Pão bebendo Meu suco de quebradinha Eu olho assim Pro outro lado da rua Aí tem o parceiro O cara assim Em pé Pô celular Trezentinho Tô com o celular Da hora Pra vender agora Que aqui é da hora Toda hora Pra vender Da hora Toda hora Eu falei Toda hora O que? Toda hora Vende toda hora Tô com o celular Da hora É toda hora Eu falei Toda hora Você vai ficar aí Que não vai vender Ninguém Essa porra aí E o cara Vendendo O maluco Encostou nele O maluco O maluco Tá vendendo Fale Fique de olho Aí Que às vezes A fiscalização Passa Eu assisti Fantástico Meu irmão Isso é pra disfarçar O olhar Irmão Quando o maluco Botou a cara Pro lado Assim O cara Que tava Com o celular Começou a pegar O celular E aí Embolou O celular Um outro Assim Não sei o que O parceiro Deu do outro lado Já deu no sinal Eu falei Essa porra é truco Os caras Tão jogando truco Aqui Falei Os caras Dão no sinal Um pro outro Daqui a pouco O cara Trocou o celular E pá O cara Aí vem Deu os 300 reais Pegou o celular Fodido Era uma outra capa Eu não sabia Nem o que tinha Não era o celular Eu assisti Fantástico Meu irmão Não era Não era Já tava comprado Meu irmão Eu falei Pô O que é que eu vou fazer Eu vou atrás do parceiro Eu fui atrás do parceiro Eu falei Meu parceiro A parada é o seguinte Eu acho que o cara Tá ligado Fiz alguma coisa ali O cara não fez não Falei Megão ele fez Não fez Falei Meu irmão Você tá assistindo O Fantástico Não Só assiste o Record Falei Por isso que você se fudeu Queria que vocês tivessem Muito barulho Pro meu parceiro Meu irmão Jordan Matheus Barulho 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 Mais barulho Para a corte Senhoras e senhores Salve geral Nessa porra E é um caralho E é na Bahia A família chora depois Sacana Tá tudo Salve geral Todo mundo na paz Vocês estão se divertindo No bagulho todo Que bom que vocês estão aqui Faça um barulho Para vocês que vieram Nessa porra Você vê a que ponto A gente chega Vocês saíram de casa A ponto de morrer Para vir dar risada Uma porra Aí amanhã a mãe Pergunta aqui Pergunta aqui Moro junto Você tava onde? Eu fui na Caiminha Tia Eu fui Que a gente vinte Doideira na porra Tá todo mundo suave Eu sempre falo essa pergunta Que é pra eu poder Me enturmar Com a galera que virou Tudo bem Suave Como é seu nome? Jaquerinho Seu namorado? Meu marido Seu marido Como é seu nome, meu irmão? Eric Eric, tá assim Eu não tô entendendo Trinta pessoas Você escolheu eu aqui Eu não tô entendendo Tudo bem, Eric? Tudo suave, meu irmão? Satisfação Satisfação Você também Queria esquecer o nome Como é, meu irmão? Jaquerinho Doideira Vocês são de onde? São de onde? Daqui mesmo, São Paulo Pessoa, quando ela quer ser objetiva Ela é, né? Da onde? Que bairro de São Paulo, meu irmão? Itaquera Itaquera? Ah, eu pergunto assim Eu pergunto só de cura Meu que eu não sei onde é Aí eu pergunto só de cura Mas eu já fui Itaquera Eu sei que Itaquera é o lugar Onde todo mundo Mano sem se preocupar com o celular, né? É sempre longe Itaquera Eu sem saber Aí eu tava marcando o bagulho Pra tirar a identidade, né? No poupa tempo Que você nunca poupa tempo O nome diz uma parada E lá é totalmente diferente Poupa tempo Falei, vai pra onde? Vai pra Itaquera Eu não poupei tempo nenhum Pra chegar em Itaquera Porque demorou O bagulho longe da porra Doideira da porra Porque eu sempre Eu tenho o tio, tá ligado? Tá fazendo a foto, tá ligado? Tá Pra sair bonito, né? Sair na foto É uma doideira Porque todo mundo tem tio mentiroso, tá ligado? Todo mundo tem um tio mentiroso Eu tenho um tio mentiroso Tá ligado? Eu tinha um tio meu Que assim, ele conta os bagulhos Que só ele acreditava E a gente pequena Acreditava junto Tá ligado? Por exemplo Eu tava correndo a ver no ônibus, né? A gente dentro do ônibus Quebrou uma briga no ônibus Pau quebrou Tutu Tá filmando, meu irmão? Pare Haha Pare, meu irmão Pode parar É porque assim, ó Vou explicar por quê Por quê, né? Vou explicar Primeiro ponto é que você não trabalha com filmagem Esse é o ponto Esse é o ponto E se você fica no celular Você acaba perdendo um pouco a atenção na piada Tá ligado? Então se você presta atenção na piada mesmo A gente tá filmando lá Depois você vai ver em casa de qualquer jeito Entendeu, galera? Agora você pega o celular e desce ele quieto Entendeu, entendeu? Entendeu? Vai ficar de boa Como é o seu nome? James Vem com a Como é, negão? O nome desse Essa pessoa gosta no falar Como é o seu nome? James Como é o seu nome? James Aqui dito Arrepia tudo O cu assim Eu piscando Você lindava Mas é um cara Vem com a namorada Foi, meu irmão? Como é o seu nome? Ana Oh, Ana Me diga uma coisa Como é ouvir a noite No ouvidinho O James fazer Gostosa Você pergunta o nome Fala seu nome James Parece um personagem de filme de terror Que vai te matar a qualquer hora, né? Mas é isso, meu irmão Fique de boa Tá tranquilo Tá daquele jeito E esse time Era muito mentiroso A gente veio do ônibus Eu lembro que teve uma briga, tá ligado? O pau quebrou Uma briga da porra no ônibus O que é que você faz numa briga? Fica quieto Meu tio levantou logo da cadeira Qual foi aí? Quero saber o que é que tá acontecendo aí Eu gosto dessa risada que é por bagina que vem chegando É, porra, desmontei, velho É coisa nossa, velho Pode vir, velho Passe pra fora essa porra Pagou Vai rir o dinheiro todo Porra O negócio tá ali Eu paguei essa porra Eu morri de tudo E aí doideira A gente tentou Muzua aquele clima E o pau quebrando A briga lá rolando Pai, meu tio de cara Eu quero saber O que foi que aconteceu O cara envolvido na briga Você quer saber de quê? Meu tio de cara De que o quê? O cara de lá Meu irmão A briga foi aqui E você tá entrando em que ele, rapaz Eu quero saber o que aconteceu O cara falou Rapaz, não vou falar porra nenhuma Não lhe interessa Meu tio, na cara do cara Respeita a polícia Eu de lá Meu tio é pintor Não é polícia não Ele nunca foi polícia Eu juro você Pegou o cara Mão na cabeça O cara, mão na cabeça O cara, rapaz Respeita a polícia, porra Cara, cadê sua arma? Você tá preso É desacato? E eu de lá pensando Eu falei A gente tá indo pintar uma casa Não tem nada a ver Vai prender ninguém Era uma doideira Que eles inventam as histórias da porra Eu, quando eu era pequeno Minha mãe disse que Minha cabeça nasceu considerada Aí a porra Todo mundo sempre pergunta assim Por que que seu nome é Jordan? A história que minha mãe conta disso É maravilhosa Minha mãe fala assim Porra Eu olhava Michael Jordan assim Todo suado na band Falei Vou chupar ele todo E meu pai ficava puto Era grávida Com a criança Vou botar o nome dele de Jordan Michael Jordan Meu pai falou Não, Michael Jordan não vai não É, Jordan mateu Porque Michael pra mim é demais Aí é demais Essa bela não funcionou não, né? Essa é ruim mesmo Mas o negão tá rindo O que importa é isso Ele riu E aí pô Meu tio Ele sempre tinha umas histórias Que ele contava pra mim Pra meu primo Que ninguém sabia o que era Ninguém sabia de onde vinha Ele falava pra meu primo Assim Olha velho Vou dizer pra vocês Eu vi vocês nascendo E vou dizer Que cabeça grande da porra Vocês nascendo Eu vou dizer Que cabeça de chibata É a pá Eu juro pra você Meu tio falava assim pra mim Eu vou dizer pra você Eu sou irmão de sua mãe Eu vi sua mãe crescer Vou dizer pra você Sua mãe sofreu mais no seu parto Do que numa queda de laje Que ela teve Foi coisa de 45 dias Pra recuperar A ânsia A ânsia Isso que era a força Que minha mãe fazia Era pô Aí o negão tá vendo Quero ver esse show ser ruim Aí pra coisa e tal Daquele jeito Aí ele chegava pra gente Falava umas paradas Que a gente não sabia o que era Por exemplo Ele chegava pra mim Pra meu primo falava assim Olha vocês dois A cabeça de vocês dois É muito grande O que é que acontece É grande E eu olhava pra ele e falava Eu já sei disso Falava olha só velho É que acontece coisas Fenômenos no mundo Que a gente tem que entender Às vezes a responsabilidade do mundo Tá na mão de vocês Eu com sete anos Pensando Rapaz eu só quero assistir Dragon Ball É só isso E eu e meu primo A gente ficava Sem saber o que era Ele botou a gente assim sentado Salvador tava fazendo um clima De vinte Vinte e cinco graus Assim chovendo Que isso é Salvador chovendo Um clima tenso já em Salvador Que chuva A gente pensa logo Que vai acabar o mundo Né nega Salvador é isso Os agasalhos Tudo cheio de poalha Pá plá Sentam os dois aí Que eu vou falar um negócio Sentou eu e meu primo Meu tio sentado na frente Eu vou falar um negócio Pra vocês dois Olha só A cabeça de vocês é muito grande A responsabilidade que vocês dois No mundo Com a cabeça desse tamanho tem Eu preciso passar pra vocês A parada é o seguinte A cabeça de vocês é grande Se em algum momento Na vida Escutem o que eu tô falando pra vocês Não é uma cabeça qualquer É aquela cabeça Que você vê A quilômetro de distância Se em algum momento Da vida de vocês Uma cabeça Bater com a outra Escute o que eu vou dizer Pra vocês A responsabilidade do mundo Tá na mão de vocês Eu só pensava Será que meu primo é gotento Eu acho que é E meu tio aqui Se bater a cabeça Um do outro Eu posso dizer pra vocês O que acontece Eu com o olho esbugalhado Da porra Eu falei Às vezes não precisa nem dizer Pra gente não Mateus Se a sua cabeça Bater com a cabeça De seu primo Caique O mundo se acaba Na hora E aí eu vou dizer pra você Irmão Eu vou dizer Nunca mais Na vida A gente jogou Um futebol tranquilo Botava a gente Em time diferente Falava Eu quero jogar No time igual dele Aqui E aí meu primo Junto Eu vou dizer pra você Irmão Teve um dia Que a gente tava puta A gente brigou Por causa de um refrigerante Foi treta A responsabilidade Era muito grande Então qualquer coisa Eu ficava pensativo Eu falava Vale a pena a gente brigar O mundo aí Nossa avó vivendo Vale a pena E eu acreditando Sabe o que era foda É que as vezes Meu tio chamava Minha cabeça De uns bagulho Que até hoje Eu não sei o que é Meu tio falava Ô cabeça de arromba Navio Vem cá Você vai pegar Um menino Vai jogar de ponta A cabeça E vai deixar O menino vai cair No navio E tá Arrombou Não é isso Esse era foda Que até hoje Eu não entendo o que é Meu tio falava assim Sabe sua cabeça O que parece Eu o que Um alospide Aí eu falava O que é um alospide E ele falava A sua cabeça Aí eu falava Mas o alospide O que é o alospide Aí ele falava É algo Que a gente não sabe O que é Eu falava Então minha cabeça É algo que a gente Não sabe o que é E ele falava Não A sua cabeça É um alospide E aí do dele Era porra Eu e minha prima Brincando de quebradinha No futebol Daquele jeitão Ele num time Eu no outro Eu juro pra vocês Senhoras e senhores A cabeça Não chegou nem a bater A cabeça Encostou Encostou Ficou E meu primo Pararam assim mesmo A gente tava esperando Acontecer E aí aquele clima Assim eu olhando Pra ele Caralho Do nada Do nada Eu juro pra vocês A chuva Tchau O clima Tensei olhando Pra meu primo Eu falei Você veio muito rápido Velho Aquele clima A gente se olhando E pensando Será que tá acabando Mesmo Do nada A trovoada Eu falei Meu primo Eu acho que Vamos em casa Ver como tá em casa Cheguei em casa Minha avó Já no sofá Desesperada Ai Ai Já bota a cara na porta Eu falo Acho que tá acontecendo Com minha avó Meu primo Minha avó Meu Deus do céu Falei Minha avó Desculpe Eu não tenho culpa Se eu vim com a cabeça De alospide Eu tava jogando Com meu primo lá fora Não era nem lance de gol Ele veio rápido A cabeça bateu Uma na outra Meu tio falou Que quando a cabeça Batesse eu puder Acabar Minha avó Me pergou E eu choro E fiz que ela Prendei Falei Pô minha avó Eu com a vida Pela frente Aí pô Aquele que Nossa senhora Tá tendo O que é que foi Minha avó Ai meu Deus Falei Minha avó O que foi Ai meu Deus Falei Desgraçada Diga logo Ai Ai minha avó Ai meu Deus do céu Mateus Eu queimei o arroz Faz barulho Que o rasta Tá na cena Vambora começar Essa porra Vai começar O show Do Jordan Mateus Faz barulho Caralho Tá chorando Porque Se você tem O show Sabe geral Faz barulho Nessa porra Caralho Bora botar Energia Nessa porra Caralho Porra Muito obrigado Porra Caralho Que energia Boa da porra Pode parar O som Meu irmão Pode parar Cambar de falciano Boa noite Vocês são bem? Todo mundo bem? Tá suave meu irmão? Tá tranquilo? Vem com a loura aí Tô falando com o de lá ainda Vem meu irmão Porque as vezes o cara É ansioso Vou fazer o que? Falando com o cara lá atrás Ele é É isso aí mesmo E aí meu irmão Você tá bem? Como é seu nome? Felipe? Sua esposa Felipe? Aham A menina tá assim Eu não sei não Eu não sei não Das coisas não Tudo bem? Como é seu nome? Tá até com medo De falar o nome Tá com medo de falar o nome né Minha aí Eu acho que é Andressa Andressa É o que? Dele? Esposa? Ela tá com mais certeza Que você negão Que bom que vocês vieram Muito obrigado por ter vindo no show Vocês me conhecem de onde? Instagram? Que foda Fica lá todo dia vendo os stories Tem o que fazer não Às vezes é fora Às vezes eu gravo uma série Porra Boto 40 histórias A pessoa perder esse tempo E vem de estar metendo Eu vou deixar de estar metendo Pra ver a história de ninguém Mas que bom que vocês vieram Muito obrigado pela moral Até por ter vindo Deixa eu falar com um ansioso aqui Boa noite meu irmão O cara tá aqui Porra Eu quero ver se ele vai falar comigo Paguei essa porra aqui Vai falar comigo Viu porra Falar comigo vai ser maior a onda Suave meu irmão Como é seu nome? José? Namorada? Tudo bem nega? Como é seu nome? Juliano tá assim Meu Deus Ele me mata Se ficasse com o braço do caralho Ninguém tinha vindo a gente Tudo bem? Tudo bem? Casal também bonito Casal bonito Graças a Deus Vou dizer pra você meu irmão Você me conhece de onde? Youtube Viu lá no Youtube Você é de onde? Maceió? Porra Tô doido pra ir Maceió Dizem que lá é um calor da porra né A maconha lá é boa A gente tem que saber as coisas Que pano né Eu sempre que eu Eu não sei vocês Quando vocês viajam Tá ligado? Mas eu quando viajo Eu procuro saber de umas coisas Que é importante pra minha sobrevivência Entendeu? Eu quero ir pra Maceió Tá até marcado Meu irmão A cor da viatura Lá é como Você só Quer pra eu entender Aqui eu já sei já Já sei o que é rota Já sei a porra toda Entendeu? Outro dia eu virei na rua Vim só piscando O baseado entre os dedos O cu falando Eu vou soltar Falei Ali é os homens Os carapai nem não Falei é Eu já peguei o baseado Eu já Quando eu virei a porra de novo Não era o que cuidava do trânsito Eu fiquei puto Falei Se fosse na Bahia Eu não ia perder esse baseado Que bom meu irmão Que você veio de Maceió Vim só pra cá Você que mandou um salve Caralho que falou que ia tirar uma foto Não vai não É mentira É mentira Seria uma sacanagem da porra O cara quer tirar a foto Se fuder viado Vai não Sacanagem né Que porra Mas que bom Minha casa tá cheia Clima gostoso Da porra Pega mais gente Tudo bem negona Tá com o nego aí? Tá com o nego Ela toda Tá com o nego Suave meu irmão Como é seu nome nega? Aham Como? Tatiana e o seu meu irmão? Leandro? Oi Leandro Essa é a Imagina esse negão Cantando essa porra No seu ouvido Tatiana Arrepia toda a porra Viu Você me conhece da onde? Do Youtube também? Vim o vídeo Qual foi o vídeo que você viu? Todos Todos assim Mas o primeiro Tem um primeiro Qual era? Da Rita Porra Aquele Vida de Rita Não foi? Aham Que eu tenho medo Às vezes eu pergunto Pra pessoa Eu tenho medo Que outro dia Eu perguntei no show Falei Meu irmão Como é seu nome? O cara Paulo Falei Você é da onde? Ele Rapaz Eu sou daqui mesmo Agora eu vou dizer pra você Negão Minha vida tá uma desgraça Falei No meio do show Ninguém lhe perguntou Não Ele falou Rapaz Minha mãe no hospital Boleto pra pagar Meu filho pedindo dinheiro Pixi 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 Minha pica Porra Falei No meio do show Ficou o climão da porra E eu falo Você tá fudido Então Que porra é essa? É bom saber Tá ligado? Eu tô querendo saber De onde é que são as pessoas Que pan Tá ligado? Tão vindo assistir o show Tudo bem Negora? Tá rindo demais Tudo bem Negora? Não tem nem piada Negora O namorado dela O namorado dela O namorado dela Tá assim mesmo O cara O cara nem falou Nada aí Sua, meu irmão Como é seu nome? O seu nome? Leandro também? Leandro tava saindo legal Em 83, né? Em 83 é fora, né? O cara fala Você é maluco Me respeita que eu sou mais novo Como é seu nome, Negora? Aline? Marido? Também? Coisa boa, né? Só Paulo Que resolveu Palmitar hoje Só Paulo Paulo tá assim Rapaz, não sei de nada não Pô, eu achei Achei que aqui A galera nem ligava aqui Pô Só mesmo O importante é ser feliz Não é não, Paulo? A branquinha de Paulo Tá Não, não tô entendendo você Que a gente é feliz, querido Brincadeira, brincadeira Às vezes ela não tá nem entendendo Que é branca Às vezes demora pra pegar as coisas Eu gosto que quando começa a falar de branco O branco tá assim Eu sabia que não era pra vir no show desse cara Falar de mim? Porra Porra nenhuma Clima bom entre a gente Eu já fui casado Eu já fui casado Quem aqui é casado? Casado? Aí, ó Tá feliz, meu irmão? Casamento? Eu perguntei Tá feliz A moça Falei Porra nenhuma Tá feliz, meu irmão? Tá casado Tá bem É bom Quem mais é casado? Quem mais é casado? Casado, meu irmão? Feliz, tranquilo, né? Com a moça A moça tá assim É, não sei Já fui casado Já fui casado Quem já foi casado Hoje tá solteirão Tá na pista Tá de quebradinha Entendeu? Tá todo mundo na pista É isso aí mesmo É bom separar, tá ligado? Eu sou separado Imagina, eu já fui casado E meu casamento Foi muito bom Eu nunca falo mal Do meu casamento Ah, Jordan Você foi casado Foi uma bosta Não, foi maravilhoso Eu encontrei uma mulher Maravilhosa, tá ligado? Que é Carolina Mãe dos meus filhos Ela é uma mulher maravilhosa Eu encontrei na minha caminhada Uma mulher muito foda Que não importa onde eu vá Quando eu vou fazer o meu solo Eu faço essa piada Eu peço que toda a plateia Bata palma pra ela O quanto que é a importância Que ela tem na minha carreira Por favor, bata uma palma pra Carolina A gente tem dois filhos, né, velho? É muito importante que você mantenha Uma boa relação com uma pessoa Que fez as coisas que você mais ama Que são de meu filho, no caso A gente tem uma boa relação E aí todo mundo, às vezes, pergunta assim Jordan, por que você mantém Uma boa relação com Carolina Desse jeito assim? Pô, eu falo Eu nunca sei quando é que eu vou atrasar a pensão É importante ser amigo Amigo na merda Do que inimigo na merda E é doido, tá ligado? Porque, porra, eu conheço Carolina Assim, porra, gente Se conhecer, eu fico um tempo junto E a gente tem essa amizade de verdade E ela me libera a casa dela Pra eu ficar com meus filhos Eu fico lá com meus filhos É doideira que eu vou Pra ficar com meus filhos, tá ligado? E aí, porra Ela me largou lá um dia Tuiu lá de quebradinha Aí, peguei meu filho Tava só eu, meu filho e minha filha Olhei pra meu filho Falei, filho, bora Que o pai vai dar banho em você primeiro Depois dá na sua irmã Meu filho olhou pra mim Falou, não vai não, pai Não vai não Falei, mas não vou a burqueira Falei, você vai ver minha rola? Eu, na hora, falei Rapaz, foi eu que fiz a rola Falei, vai Menino tá crescendo, né? Menino tá crescendo Hoje em dia, o menino tá assim, né? Vai tomar seu banho Tomou banho, voltou Eu fiz igual a minha avó fazia Eu falei, deixa eu ver se o pé tá coludo Deixa eu ver se tá coludo Ninguém Vão não fazer isso com vocês, não Esquece essa parte Aí vai Aí, blau Peguei minha criança, né? Peguei mel Botei minha filha no banheiro Vamos tomar banho Dei banho nela Pã, pã, pã Voltei, falei Vou pentear o cabelo dela E aí eu vou dizer pra você Você que tá com sua preta aí Eu vou dar um recado pra você, meu irmão Valorize Valorize a preta Que faz o baby hair aqui Você vê? Você vê? Gritou o bote do baby hair Você que tá com a nele Que não valoriza o baby hair Ela faz essa porra Com a escova de dente dela mesmo E a minha menina falando Seu cu que eu faço com a minha escova Baby hair É um negócio difícil, não é? É fora, né, meu irmão? Os caras tão falando Baby hair o quê? O negócio o quê? Eu não tô entendendo não Eu Peguei minha filha, pã Comecei a fazer o baby hair Demorei pouco Três horas e meia Passou rápido Fiz um Fiz dois Fiz três Daquele jeitão Falei, vou pegar E vou botar agora O rabo de cavalo Que é pra puxar aí Né? E dá o saco lavão Que é pra Deixar o rabo de cavalo E minha filha Ela é toda assim, né? Ela falou, eu quero esticadinho Eu vi o pai Falei, o pai não tá sabendo Nem prender direito Vambora Aí, porra, botei assim Põe, falei Tem que procurar um pente Eu tava na casa de Carolina Lá tem uma sala Que é onde ela trabalha E onde ela guarda os bagulhos dela Maquiagem, a porra toda Lugar que tem maquiagem Vai ter pente Falei, eu vou lá procurar E a menina tá falando Não, não, não Aí a menina falou Não, não, lá não tem pente não Eu acreditei que tinha pente Eu fui lá ver pente Tinha só uma bolsa Botei a mão dentro da bolsa Procurei Quando eu apertei Falei, isso aqui não é pente não Falei, quem tá penteando isso aqui? O que, rinoceronte? O que é que tá penteando? O pior é que eu falava Mas eu não parava de apertar E aí eu apertando aqui Eu falei, rapaz Me tirei a mão, né, negão? Falei, rapaz Que pente grosso Da desgraça aí Eu sei Eu olhando o pente assim Rapaz, que pente veúdo Da porra Eu aí peguei Tinha uma luz de contra mim Assim eu segurei O pente, né? Vou dizer pra você Rapaz, quando eu puxei Aquela porra da bolsa Que eu destampei Uma senhora de uma chibata Eu juro pra você Tinha uma luz de contra assim Na sombra A pica tava assim Juro pra vocês E eu com a chibata na mão Assim eu falei Rapaz, que mangro Homem da porra É esse, rapaz? Rapaz, que mangro Aguada disso E eu com aquela porra da mão Meio torta assim A porra, né? Eu olhando e falando Rapaz, que rola torta da mãe E ela grande E eu falando Rapaz, agora entendia Que a gente separou, porra E o pior que eu pensava assim Eu falava Rapaz, eu tinha separado também Uma rola torta assim Rapaz, que treta Às vezes eu tenho uns comentários Que às vezes Eu vou abrir minha intimidade Pra vocês Como é que eu posso dizer? Meu manguaguá Meu manguaguá Ele dá uma entortada Pra direita Aí outro dia eu fiquei com a moça Ela que repara as coisas Ela falou Menino, eu reparo em tudo Eu falei É mesmo, nega? Ela falou É, reparei o negócio em você Eu falei Rapaz, seu pau é Seu pau é tortinho Meu manguinho E eu olhando no meu pau Falando O pau é meio torto Aí ela falou É, rapaz, parece um bombeiro E eu já todo sem graça Já ela falou assim Seu pau é aqui O bom dele De ser tortinho É que ele tá fazendo drift, né? Que coisa horrorosa E eu aí, porra, meu irmão Com aquela rola aqui Eu olhando e pensando Rapaz, que manguo agora Vou fazer o que é isso aqui? Aí começou Batou a curiosidade em mim, porra Aí eu olhando assim Olhei o pau forte Olhei na cara do pau, velho Eu juro pra você Que dava pra ver o pau Olhar pra mim e falar Loflá Eu falei Loflá é um caralho Eu olhando o pau aqui Aí eu A curiosidade batendo, né? Falei Rapaz, velho Falei Rapaz Aí eu Porra, mas que porra é isso? E o pau Porra E o rapaz Aí a curiosidade Foi batendo mais, né? Aí eu falei Rapaz, vou fazer o que? Falei Porra É inscrito É inscrito Psss Tchau.